Então pessoal, continuando aqui a aula 2 da parte de esgoto, recapitulando, a gente tem aqui um sistema, um esquema aqui, um sistema particular, também chamado sistema isolado, quando você vai jogar o esgoto no terreno, ele passa por algumas camadas de filtração, ou pode ser jogado no espelho final dele, pode ser no corpo hídrico ou no solo, geralmente no solo. Então aqui você tem os tubos de drenagem, que são, desculpa, aqui são as redes que estão no quintal, elas são, aqui o corte transversal, você faz uma vala de 50 cm, você vai sentar o tubo num berço de solo revirado, do aterro, depois de brita, e aqui você vai colocar um papel asfáltico, e você vai ter uma largura de, uma altura de, uma profundidade de 30 cm. Os tubos enterrados devem ter uma declividade entre 0,25 e 0,5%, então se você tem, por exemplo, uma linha com 10 m de comprimento, e que é uma declividade de 0,5%, então você faz a seguinte conta, você multiplica 10 vezes 0,5, dividido por 100, que é a porcentagem, você vai ter 5 dividido por 100, que vai dar 5 metros, desculpa, 0,05 metros, ou 5 centímetros, ou seja, partindo aqui, por exemplo, esse tubo aqui, se ele está na cota 100, saindo da fossa séptica, ele vai ter que chegar aqui, na caixa de distribuição, com um desnível de 5 centímetros, ou seja, se aqui está saindo na cota, vamos supor, 100 metros, aqui tem que chegar na cota 99,95 metros, e assim por diante. Aqui, como eu falei, tem que ter um desnível de 5 centímetros, aqui é o nível do solo, o comprimento 10 metros, o exemplo. O afastamento recomendado entre as valas é de 1 metro, aqui a gente está falando da vala dos tubos de drenagem, e o comprimento da linha não deve ser maior do que 30 metros, senão você vai ter que ter uma profundidade muito alta. Um critério aproximado para se dimensionar esse tipo de sistema é o estimado, comprimento total da linha, em função do tipo do solo, onde será instalado o sistema, e do número total de pessoas a utilizar a habitação. Aí você usa essa tabela aqui, é o coeficiente C, então o coeficiente C está atribuído à permeabilidade do solo. Quanto maior a impermeabilidade do solo, menor o coeficiente C. Então, para a argila compactada de cor branca, você vai ter o fator C de 20, é um número adimensional. Então, argila vermelha marrom, medianamente compacta C30, argila com areia 50, argila com pouca areia 75 e areia 90. Então, quanto maior a permeabilidade do solo, maior o fator C. Então, o valor de C representa a taxa de infiltração do solo. Quanto maior o valor, mais facilidade o líquido terá para se infiltrar no solo, que é a propriedade da permeabilidade. Com o valor do C tirado da tabela, calculamos o valor do comprimento das linhas com a seguinte fórmula. 300 vezes N, dividido por C, onde L é o comprimento do tubo, N é o número de pessoas que vão morar na casa, e C é a taxa de infiltração do solo. Essa é a fórmula. Então, aqui, os tubos drenantes, você vai ter aqui, esse sistema é utilizado quando o solo local não consegue absorver o esgoto, através dos dois sistemas anteriores, que são a fossa séptica e a caixa de distribuição. Então, quando você usa o tubo drenante, é quando o solo não consegue absorver o esgoto, através dos dois sistemas anteriores. Ele é formado por linhas de tubulação, emparelhadas, coplanares, uma sobre a outra, com uma camada de areia. Esses tubos são perfurados, porque a água vai, no caso, o esgoto vai sair por esses furos do tubo, e aí esse esgoto final, residual, vai cair aqui no córrego. Para sua construção, pode ser utilizado tubos de PVC rígidos, diâmetro de 100 milímetros, conforme a figura. Então, aqui, você vai ter um corte, você vai ter uma camada de brita, a primeira camada de 20 centímetros, depois você vai ter outra camada de 50 centímetros, e depois uma outra camada de 30 centímetros, somando, você vai ter uma vala com profundidade de 1,5 metro. Você vai preencher com brita, e entre os tubos você vai colocar areia, que é um corte transversal e um corte longitudinal. Então, você tem um tubo saindo da caixa de inspeção, o esgoto vem por aqui, a casa está do lado direito, a caixa de inspeção tem uma tampa, fechamento hermético, papel asfáltico, e aí, o tubo, esses pontinhos aqui são os furos nele, por onde o esgoto vai sair e vai ser percolado pelo solo. E aí você vai ter o sistema de tratamento coletivo, que é a solução mais adequada, mais eficiente. É quando o sistema público, também pode ser privatizado, ele cuida do transporte e do tratamento do esgoto. Então, ele fala, sistema de tratamento coletivo. A outra solução adotada para coleta, afastamento e tratamento de esgoto, com transporte hídrico, é o sistema coletivo. É o mais recomendado, por não desfijar no solo qualquer tipo de resíduo de esgoto, visto que é coletado diretamente por uma rede de tubulações, que encaminha para um adequado tratamento. Então, quando a gente fala afastamento, o que é afastamento, pessoal? O afastamento é levar o esgoto até a ETE, que é o sistema de tratamento de esgoto. E o tratamento é o quê? É a ETE tratando o esgoto, fazendo todo o processo químico, e jogando esse esgoto tratado no corpo hídrico, no rio, ou no mar, dependendo. Então, esse sistema é vantajoso porque você não polui, não contamina o solo. Os esgotos das casas e comércio em geral são encaminhados pelo coletor predial até uma rede coletora chamada coletor pública ou rede coletora de esgoto. Esta passa pelas ruas da cidade, enterrado, encaminhando-se até um local onde se efetua o tratamento de esgoto, que é a ETE, estação de tratamento de esgoto. Então, aqui você vai ter o coletor predial, aqui você vai ter o ramal domiciliar, que vai ligar aqui na rede coletora de esgoto. Esta caixa de inspeção na rua, que quando você vê aquele composto de ferro articulado, que tem 60 cm ou 90 cm, isso aqui é chamado de PV, posto de visita, ou PI, posto de inspeção. O posto de visita, como o próprio nome diz, ele permite que o operário entre no tubo e faça a manutenção. O posto de inspeção é só visual, é só para você dar uma olhada. Toda instalação predial de esgoto sanitário deve permitir a coleta e afastamento dos esgotos domésticos, encaminhando-os a uma rede pública ou, na falta desta, para um sistema particular de tratamento. Vantagens, permite o rápido escoamento dos efluentes e fácil desobstrução das instalações. Impede a passagem de gases dos esgotos e insetos para o interior das residências ou prédios. Evita a poluição de água potável e do meio ambiente geral. A norma que estabelece as exigências de critério para projeto, execução, testes e manutenção dos sistemas predial de esgoto é a NBR 816. Sistema predial de esgotos, esgoto sanitário, projeto de execução. A gente tem um problema grave, pessoal, que é o quê? É quando o esgoto, você não tem rede de esgoto na rua, não tem, o esgoto é jogado diretamente na calçada ou no córrego, o esgoto é interligado nas galerias de águas pluviais. É um problema sério, por quê? Porque isso daí polui muito o rio, por mais que tenha o efeito da enxurrada, das enchentes, esse esgoto vai ter que ir para algum lugar e ele invariavelmente vai para o rio, contaminando ele ainda mais. Então aqui, todos os aparelhos sanitários, vasos, pias, boxes, chuveiros, devem possuir desconectores, como já falei anteriormente na primeira aula, que são dispositivos providos de uma camada líquida de 5 cm, para evitar o refluxo dos gases, que são chamados de caixas sifonadas. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto, devem possibilitar o esgotamento do influente por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade mínima. Então a declividade mínima é o quê? 2% para tubulações com diâmetro igual ou inferior a 75 mm, e 1% para tubulações com diâmetro igual ou superior a 100 mm. As quantidades ou vazões de esgoto que se compram pela instalação predial, tubulação, caixa sifonada e caixa de inspeção, variem em função do quê? Das contribuições de cada aparelho dessa instalação, que a gente chama de unidade hunter, unidade hunter, ou HC, que é para projetar o sistema de esgoto. Para esclarecer esse aspecto e demonstrar as etapas de dimensionamento, trazemos um exemplo de uma instalação predial de uma residência, onde iremos calcular o diâmetro dos ramais de descarga, ramais de esgoto, tubo de ventilação e subcoletores. Então aqui a gente vai fazer um exemplo. Então voltando aqui, pessoal, no nosso exemplo, a gente tem aqui uma residência, então nessa parte aqui do L da parede, a gente tem o quê? O vaso sanitário, o ralo do chuveiro, aqui a gente tem uma caixa sifonada, e aí está jogando todo o esgoto, aí a gente tem uma banheira aqui, um lavatório, uma pia, então o lavatório, a banheira e o ralo do chuveiro, elas estão conectadas na caixa sifonada, no ralo sifonado, desculpa, na caixa sifonada. E o vaso sanitário, ele já vai diretamente para a caixa de inspeção, está vendo? Então todo o esgoto aqui, desses três itens, também já vão diretamente aqui para o sistema de esgoto secundário. Aí aqui fora a gente vai ter a área de serviço, vai ter a máquina de lavar roupa, o tanque com duas cubas e a pia, com duas cubas. Então a máquina de lavar e o tanque, ambos subramais estão conectados nessa rede de esgoto aqui, chegando nessa caixa de inspeção. Então todo o esgoto da cozinha e da área de serviço vão chegar nessa caixa de inspeção, certo? Vão chegar aqui. Aí aqui a gente vai ter uma outra pia que está isolada nessa caixa de inspeção, aí você vira aqui para a direita e aí você vai jogar, você vai ter uma rede de esgoto jogando nessa caixa de inspeção e dessa caixa de inspeção jogando para o coletor predial, jogando na rede pública e indo embora. Então para você determinar os diâmetros de descarga dos diversos aparelhos, você tem que consultar a tabela que a gente chama de UHC, que é a Unidade Hunter de Contribuição. Essa tabela vai estar disponível na NBR 8160, ou seja, cada aparelho sanitário tem um peso, um UHC. É bem simples. Então ele fala aqui, é a figura 39, então você fala, uma bacia sanitária, quanto que ela tem uma unidade UHC? 6. Qual o diâmetro mínimo do ramal de descarga? 100. Se for com o vaso, aqui tem uma observação, que é o quê? O diâmetro nominal mínimo para ramal de descarga de bacia sanitária pode ser reduzido para 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B e somente depois da revisão da NBR 6452, pela qual os fabricantes devem confeccionar variantes das bacias sanitárias com saídas próprias para 75, sem necessidade de peça especial de adaptação, que seria a redução. Então ele está falando o quê aqui, pessoal? Você pode ter o diâmetro mínimo se for com ramal de descarga, se for com caixa acoplada, se não me engano, pode ser 40. Então aqui, banheira de residência, UHC 2, diâmetro mínimo 40. Bebedouro, UHC 05, diâmetro mínimo 40 também. BD, que não se usa mais, o HC 1, diâmetro mínimo 40. Chuveiro de residência, ou coletivo, residência UHC 2, coletivo 4 e ambos também o diâmetro mínimo de 40. Lavatório, torneira, de residência uso geral, diâmetro mínimo 40, residência um HC igual a 1 e de uso geral HC igual a 2. Mictório, você vai ter aqui, válvula de descarga, você vai ter aqui o HC 6, 75 milímetros, diâmetro mínimo, caixa de descarga, 5 milímetros, UHC 5, diâmetro mínimo 50. Descarga automática, UHC 2, diâmetro mínimo 40 e mictório tipo de calha, UHC 2 e diâmetro mínimo 50. Pia de cozinha residencial, UHC 3, diâmetro mínimo 50. Lembrando que o diâmetro mínimo aqui, a unidade está em milímetros. Pia de cozinha industrial, se for para preparação de alimento, UHC 3, diâmetro 50. E se for de lavagem de louça, UHC 4, diâmetro mínimo 50. Tanque de lavar roupa, UHC 3, diâmetro 40. Máquina de lavar louça, UHC 2, diâmetro 50. E máquina de lavar roupa, também UHC 3, diâmetro mínimo 50. Então, aqui, se caso você tiver um aparelho que é um pouco diferente, um pouco atípico, que não está na tabela, você tem que saber a unidade de contribuição dele, o HC, pelo diâmetro. Então, um diâmetro de 40 equivale ao HC 2, 50 é o HC 3, 75 é o HC 5 e 100 é o HC 6. Então, aqui, assim sendo, para a instalação do nosso exemplo, a gente vai ter as seguintes peças sanitárias. Um vaso, diâmetro nominal de 100 milímetros. Uma pia, diâmetro nominal de 40 milímetros. Um chuveiro, diâmetro nominal de 40 milímetros. Uma banheira, diâmetro nominal de 40 milímetros. A cozinha, uma pia, diâmetro nominal de 50 milímetros. E, na área de serviço, um tanque de duas cubas, diâmetro mínimo de 40 milímetros. E uma máquina de lavar roupas, diâmetro de 50, 40 e 50. Aí, aqui, dimensionar os ramais de esgoto. Quando dois ou mais ramais de descarga se encontram, formando uma única tubulação, essa tubulação passa a se chamar ramal de esgoto. No exemplo do banheiro, os ramais de descarga, exceto a bacia sanitária, podem ser conectados a uma caixa sifonada, de onde dela sai o ramal de esgoto. Então, está aqui, voltando aqui, está vendo? O lavatório, a banheira e o ralo do chuveiro estão chegando no... Isso daqui é chamado ramal de descarga. O que é ramal de descarga? É a tubulação que sai da peça sanitária até os conectores, até a conexão. E o que é ramal de esgoto? É a junção que sai do ramal de descarga, desculpa, da caixa sifonada até a caixa de inspeção. Então, aqui, veja aqui em nosso exemplo, os ramais de descarga do lavatório, do chuveiro e do banheiro estão conectados a uma caixa sifonada e, a partir daí, segue o ramal de esgoto. Para determinarmos os diâmetros dos ramais de esgoto e do banheiro, da cozinha, da área de serviço e a caixa sifonada ideal para o banheiro, você pode utilizar a seguinte tabela. Então, aqui, quantidade de aparelhos, banheiros. Com dois aparelhos sem banheira, você pode usar um diâmetro de 40 para o ramal de esgoto. Com três aparelhos sem banheira, 50. Na cozinha, com pia de uma cuba, 50. Com pia de duas cubas, também 50. Na lavanderia, com um tanque 40, com um tanque de duas cubas, 50. Com máquina de lavar, 75. Com máquina de lavar roupa e tanque, 75. Então, aqui, dimensionamento do ramal de esgoto. O que você tem que fazer? Para você definir o ramal de esgoto, o diâmetro do ramal de esgoto, você tem que somar o HC das peças sanitárias que estão chegando nele. Então, se a soma é 3, você vai usar um diâmetro de 40. Se a soma é 6, você vai usar um diâmetro de 50. Se a soma é 20, você vai usar um de 75. E se a soma é 160, você vai usar um diâmetro de 100. Então, aqui, em nosso exemplo, o banheiro possui um lavatório, um chuveiro e um banheiro. Verificando a tabela, todos esses aparelhos se encaixam no item com banheira mais aparelhos. Logo, o diâmetro do ramal de esgoto do banheiro vai ser 75 milímetros. Assim, a caixa sifonada deve possuir também uma saída de 75 milímetros, garantindo o escoamento adequado do esgoto. Na cozinha, a gente tem uma pia. Olhando a tabela, o diâmetro do ramal será 50 milímetros. A gente sabe que o ramal que sai da pia da cozinha não é despesado em uma caixa sifonada. Pois, segundo a NBR, este ramal deve ser conectado a uma caixa de gordura, como está aqui. Então, eu me enganei, pessoal. Aqui é a cozinha, tá? Aqui é a cozinha, você vai... Aqui, esses dois itens são da área de serviço. E esse item aqui da pia é da cozinha. Então, aqui, ela está chegando aonde? Ela não pode chegar... O esgoto que sai da pia não pode chegar em uma caixa sifonada. Tem que ser uma caixa de gordura para reter a gordura. Então, tá. Aí, por último, na área de serviço, a gente vai ter um tanque de duas cubas e uma máquina de lavar roupa. Vendo na tabela, você vai identificar que esses aparelhos vão corresponder ao item com máquina de lavar roupa e tanque. Consolidando num diâmetro de 75 milímetros. Com uma caixa sifonada com saída também de 75 milímetros. A dimensionamento da tubulação de ventilação. A ventilação em um sistema de esgoto é importante, porque ela impede o rompimento dos feixos hídricos, além de impedir a saída de gases de esgoto para a atmosfera. Em nosso exemplo, por se tratar de uma residência, não é necessário coluna de ventilação. Teremos apenas o ramal e o tubo de ventilação no mesmo diâmetro. Antes de iniciarmos os cálculos, precisamos conhecer um conceito importante, que é a unidade de não ter de contribuição. Como eu já falei, o HC é o número que representa a contribuição de esgoto dos aparelhos sanitários em função da sua utilização habitual. Cada aparelho sanitário possui um valor de HC específico conforme a NDR do T160, como a gente já viu. Então aqui no exemplo, você tem que fazer o que? Lavatório 1HC, banheira 2HC, chuveiro 2HC e mais um sanitário 6HC. Começou a chover. Fazendo o somatório, você vai ter um HC para o banheiro de 11HC. Esse valor é encontrado para determinar o diâmetro do ramal de ventilação, através da tabela NBR-EG04. A situação do nosso exemplo se encontra na coluna grupos de aparelhos com bacias sanitárias. Como o valor encontrado não ultrapassa 17HC, ou seja, 11 é menor que 17, o diâmetro do ramal de ventilação do banheiro será 50. Então aqui você tem a tabela, até 12HC, diâmetro de 40, de 13 a 18, 50 milímetros e de 19 a 36, 75 milímetros. Isso é a tabela sem bacia sanitária. Com bacia sanitária, geralmente você sempre vai usar essa segunda tabela, a tabela de baixo. Aí sim você vai ter o que? Até 17, no nosso caso, o diâmetro do ramal de ventilação vai ser 50 milímetros. É importante ressaltar que para a ventilação funcionar com eficiência, a distância de qualquer desconector até o tubo de ventilação não deve ser superior que 1,80 m. Então, ou seja, a distância do ramal de ventilação até a caixa sifonada, o ralo sifonado, não pode ter uma distância maior que 1,80 m. Aí o dimensionamento dos subcoletores, que são o que? Que são as redes de esgoto da caixa de inspeção para o portão, para a rua. Os subcoletores são tubulações que levam o esgoto da residência para a rede coletora pública, ou para a fossa séptica. Deve possuir, no mínimo, o diâmetro de 100 milímetros. Também tem que ter uma declividade mínima de 1%. Explicando melhor, 1% significa 1 cm de desnível para cada 1 m de tubulação. Então, aqui, nesse exemplo aqui, é que não dá para ver direito, mas o subcoletor seria o que? Seria isso aqui, seria dessa caixa de inspeção, a dessa caixa de inspeção é um subcoletor, e da caixa de gordura, a dessa caixa de inspeção seria outro subcoletor. Instalações embutidas. As instalações devem permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e não devem interferir nas condições de estabilidade da construção. A tubulação não deve ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo, nas travessias de estruturas ou paredes, para se evitar dano à tubulação na ocorrência de eventuais recalques, que é o rebaixamento do solo em relação à casa. Quando embutidas em alvenaria, as redes deverão ser envolvidas em papel ou material semelhante, o que fará com que exista uma folga entre o tubo e a parede. Isso evitará o aparecimento de fissuras e rachaduras causada pela dilatação térmica do material. Então, aqui, quando você faz um furo, ele tem que ser um pouquinho maior, né? O tamanho do diâmetro do furo não pode ser justo, tem que ser um pouquinho maior do que o tubo para ter essa flexibilidade. Instalações aparentes. Nas instalações aparentes, os tubos devem ser fixados com braçadeiras de superfícies internas, lisas e largas, obedecendo o seguinte espaçamento. Horizontal. O espaçamento entre uma braçadeira e outra. Dez vezes o diâmetro. Por exemplo, se temos um tubo de 100 milímetros, o distanciamento entre uma braçadeira e outra deverá ser no máximo de 10 vezes 100 milímetros, que é um metro. A cada um metro, você vai ter que ter uma braçadeira. Se fosse uma tubulação de 150, a cada um metro e meio. Então, aqui, a braçadeira, né? Quando você vai mutir a rede de esgoto na laje, o distanciamento é 10 vezes o diâmetro nominal do tubo. Vertical. Quando é aparente, você tem que colocar uma braçadeira a cada dois metros. Instalações enterradas. As instalações enterradas devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, laço de areia ou brita, livre de detritos ou materiais pontiagudos, para evitar furar o tubo. O fundo da vala deve ser uniforme, né? Deve ter a base nivelada e deve ter o que? Deve ter areia ou material granular. Estando o tubo colocando na vala, você vai preencher lateralmente com o material indicado. Pode ser o próprio solo, compactada manualmente a cada 10 ou 15 centímetros. Completar a colocação do material até 30 centímetros acima da parte superior do tubo. Essa região acima do tubo deve ser compactada somente hidraulicamente. O restante do material de reateiro de vala deve ser lançado em camadas sucessivas e compactadas, de forma que se obtenha o mesmo estado do terreno original. A profundidade mínima de assentamento da tubulação deve seguir conforme a tabela aqui. Profundidade mínima da vala, interior de lote 30 centímetros, passeio 60 centímetros, tráfego de veículos leve 80, tráfego pesado 1,20m, ferroviro 1,50m. Ou seja, quanto mais intenso a carga dinâmica, maior tem que ser a profundidade. Aqui, você tem a vala mostrando esse H aqui, é em relação ao que a gente chama de recobrimento. O H é recobrimento. Quando a gente fala em profundidade, é o que? É o nível do terreno até a giratriz superior do tubo. Então, se eu desenhei aqui, isso daqui que está marcando, essa linha vermelha é chamada de recobrimento. É, recobrimento. E profundidade é tudo. Então, é bom a gente saber essa diferença. Recobrimento é a profundidade do terreno até a parte de cima do tubo, chamada de giratriz superior. Profundidade é o nível do terreno até a giratriz inferior do tubo. Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se sobre o local onde a tubulação ficará enterrada, haverá peso de construção e carga de veículos, deverá existir uma proteção maior com o uso de lajes ou canaletas de concreto que impeçam a ação desse esforço sobre a tubulação. Então, aqui, isso aqui é chamado de envelopamento, pessoal. Se não é possível deixar a rede profunda, ela vai ficar rasa, você tem que envelopar ela com concreto, ou você coloca a tubulação dentro de outro tubo, e aí esse tubo você põe em grout, faz um grateamento, para quê? Para você reforçar estruturalmente, proteger melhor o tubo contra o tráfego intenso. Recomendamos que a largura da vala seja aberta para realizar o assentamento da tubulação, seja o quê? O diâmetro nominal mais 30. Se você tiver uma tubulação de 100, você terá de abrir uma vala de 40 centímetros, né? Então, aqui, ó, a largura da vala vai ser o quê? Vai ser o diâmetro do tubo mais 30 centímetros, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui está as referências bibliográficas, e aí na próxima aula a gente começa a parte de águas pluviais. Espero ter ajudado e até a próxima.